Estamos aí de novo, né? Outro mudança. Até amanhã! Quase que dá problema ali. Aquela moto ali tá me chamando, velho. Estes copos são tão caros. Vou pegar ela. Como é? Ela tá ali ainda no semáforo. Beleza. Beleza, né? A minha vontade é passar aqui e quebrar aquele semáforo. Não sei que ela vai pra direita, ó. Tá vendo? Eu podia ter uma passada aqui rápido, eu acho, hein? E quebrava o semáforo. Aí, tipo, ela não ia parar mais em semáforo, velho. Eu podia passar aqui... Eu podia... Tá aí quebrando todos os semáforos aqui, né? Com licença. Passei. Vamos supor que ela venha reto. Quebrei. Supondo que ela venha reto, né? Quebrei o semáforo, querido. Então vai ter que... Desculpa! Desculpa! Não tem nada mais. Tá, mesmo assim eu acho que ajudou, velho. Nossa, que lugar bonito. Cassino. Caraca, bonitão. Tudo colorido aqui, velho. Moral. Passei. Calma a grande chingada, avô! Sexy Shop? Hummm... O olho está lacrimejou. Estacionar minha moto aqui como quem não quer nada. O que é isso aqui, rapaz? Vamos dar uma olhada nisso. Estamos entrando no antro. Proibido aí, hein? Que isso, velho? O que é essa motosserra, velho? É bizarro demais, velho. Olha o cara disfarçado aqui, velho. Caraca, o que é isso? Que lugar é esse? Coromoto 7. Uau, é legal e forte. Eu tenho certeza que você vai descer bem. Vamos ver uma olhada. Perfeito. Oh, oi Benny. Sim, mestre. Eu estou apenas tentando. Você tem o seu? Legal. Eu te vejo na minha casa em um tempo. Enquanto tempo. Caraca. Hardcore VHS. Que isso? Que isso? Que isso? O que é isso? Onde você p competent? Onde você põe? Você põe uma olhadinha. Onde eu sou? Você põe uma olhadinha? Esse pão é o que você põe? Eu não gostaria de ser maior. Quem é que eu põe uma olhadinha? A cruz saiu da loja, siga ela e lembre-se de não chegar muito perto, deixa com o pai, deixa com o pai, porra. Acredito que o mais difícil já passamos. E olha lá, o carro não gira a roda de trás não. A minha moto aqui. A moto parece diferente. É a mesma moto? A moto trocaram a minha moto. Parece a mesma moto. Eu quando reparei na moto antes. Olha lá, ela parada no semáforo. Se eu tivesse quebrado ele, ela estaria indo direto. Caraca, esse dia vai empinar rapidinho essa moto. Olha lá, ela vai fechar o semáforo. Daqui a pouco ela para. Parou. O cara. Apressadinho, olha lá. Dejantou, velho. Esse Alves aqui, velho. Todo zoado. Caraca, velho. Esse carro aqui, velho. Maluquinho. Por que você está indo? Tchau, velho. Tchau, cara. Eu tenho pessoas para pegar! O que é que é isso? Isso tem gente pra pegar. O que é que é isso? Isso tem NPC maluco, velho. Meio que o Active não vem em uma camisa de uma camisa. Acabei de ver um carrão ali, mas a polícia está perto, velho. Para entrar nesse carro, mas você está perto, velho. E aí Certo, eu vou me ajudar Por que? Eu vou me ajudar Que lugar? Certo, eu vou me ajudar Por que? Ok, eu vou me ajudar Caraca, parou de novo. O escravo chegará em breve, espere um pouco e tenha certeza que o escravo chegará em breve. O escravo está aberto, mestre. Tomamos o lugar do cara, do caipira. Vem lá, estou pronta para você. Você é uma garota malha. Oh, eu sei, eu sei. Espeça-o, espere-o. Você nunca vai me romper. Ei, se você é bom, eu te punho mais. Oh, Betting, você é minx. O que é isso? Você tem uma maneira engraçada de ter um bom tempo. Coração, você é amorosa. Eu te amo. Você tem outra namorada. Para ela te entregar o cartão, você terá que levá-la para beber e comer. Nossa, tem esse véu todo ainda para conseguir o cartão. Tem que aumentar o relacionamento com ela. Aí eu consigo. Estão rodando outras coisas ali, hein? Caraca, velho. Vamos entrar aqui. Aqui. Abre essa aí, porra. É maluco. Eu vou comprar uma casinha aqui, hein? Abre essa aí. Tem loja de roupa aqui, pô. Você tem que me empolgar? Zip. Loja de roupa Zip. Será que tem roupa boa aqui? Ah, para. Vai ter visual do Elvis aqui. Será? Será que vai ter visualzinho do Elvis aqui? Vamos ver. O que é o cara ali, velho? Casaco azul. Quantos regros tem aqui nessa cidade? Vamos ver essa. É, não é feia. Não vou usar, não. Caqueta jeans. Veremos. Combinou com o CJ, tá? Podem falar que não, mas... Interessante. Dá base para a gente que está toda hora em uma cidade nova? Uma jaqueta jeans. Combina, hein? Tá. Perna. É, calça, short, calça azul. Vamos ver essa calça azul como é que é. Queria ser uma calça jeans, né? Eu deveria ter ido para o Raccoon. Deixa eu ver aqui. Calça... Calça preta? Acho que preta não vai ser legal não, mas deixa eu dar uma olhada. O americano. Não. Só bege. Ué, é short? Chacra calça. Ah, não. Deixa. Até essa jaqueta eu estava achando meio zoada já, velho. Tô achando parece que ela tá encardida. Vamos sair com essa unha, vamos? Vamos dar uma olhada no outro. Corrente... Corrente de ouro. Que isso? Corrente de ouro? Correntezinha de ouro, né, velho? Pô. Corrente de ouro, velho? Corrente de ouro, velho? Pô, que isso? Relógio. Relógio de ouro, né? Cadê o relógio? Mostra pra gente. Ah, não dá pra ver o relógio por causa da camisa. Essa camisa aí vai ter que ir de vale, hein? Vai sair fora essa camisa, velho. 17 dólares para o novo Lug6 CD? Essa camisa de boliche ali, eu tô curioso com aquilo, velho. Deixa eu dar uma olhada. Essa camisa de boliche, velho. Não, vamos pegar um bizouzinho pro CJ aqui, velho. Camisa de boliche. Que isso, velho? De boliche? Esse tipo de camisa aqui? Óculos. Óculos escuro. O que é um bom lugar para uma pedicura em Los Santos? Caraca, velho. O boné pra trás. Caraca, velho. O que é um bom lugar para uma pedicura em Los Santos? Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Esses chapéu de sol aqui... Feio pra caralho! Que isso, mano Não, não vai Não dá Vamos tirar isso Sapatos Bota de aventura Sapatos normal, velho Aera, vai isso aqui mesmo, cara Pô Foi um prazer, senhor Moral, velho Essa camisa, esse chapéu, viu O que é isso daqui? Tem outro lado de roupa aqui, não tem? Bingo Deixa eu dar uma olhada nesse daqui Oi, cara Procurem em qualquer coisa que você quiser, senhor Eu colocaria até um terno nesse dia aqui, velho Só pra ver como é que ficava Ah, aqui, ó Regata branca Deixa eu ver isso Pô Voltando às origens, né? Regatinha branca, cara Regatinha branca, que isso Manda a regata branca Papel de leopardo Caraca Pra que que eu testo esses negócios aqui, velho? Porque é feio pra caramba Claramente eu não vou usar isso Poder de caminhoneiro Tira isso, velho Que isso Ainda é transparente atrás, velho Que isso, velho Que isso, velho É, fica de boné mesmo, CJ Fica de bonézinho mesmo Obrigado, senhor Eu preciso descer os filhos Vambora Esse dia agora tá mais carrancudo, né? Voltou esse boné aí Olha, tá com um ar mais de perigoso, velho O que tu tá fazendo no meu carro, velho? O que que esse senhor faz no meu carro? Fala pra mim Fala se tem condição isso aqui, cara Cara, acabei de roubar esse carro Descarreguei meu, velho Vai de vale, hein Descarreguei meu, velho Vem aqui Olha só É que não tem água aqui, senão eu te jogava dentro da água, cidadão Meu ponto é aqui, velho Meu ponto é aqui, velho Eu preciso ir pra você Peraí 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 Ué Isso parece impossível manter um segredo aqui. Eu pensaria que o tamanho da sala iria manter os números. Ei, fale, não podemos ouvir você aqui. Eu agradeço o seu apoio, mas por favor, pôr-se. O que ele disse? Ele disse pôr-se. Vamos, vamos sair daqui. Ei, o que você ainda está fazendo aqui? Eu vivo aqui. Oh, ok, você pode ir. Ah, mano, está de sacanagem. Serão, velho. Desincronizou tudo, velho. Ah, meu Deus, não. Haja paciência, velho, isso aqui. Para falar a verdade, velho.